Este é um vídeo para todos, mas especialmente para o general Heleno, que faz parte do governo que virá dia 1º de janeiro. Então, os que estão me vendo, por favor, considerem que, de vez em quando, eu vou me dirigir diretamente ao general Heleno. E vou começar já, diretamente. General Heleno, eu já vi o senhor em entrevistas e sei que o senhor é partidário de uma tese, que é a tese de direitos humanos para humanos direitos. Eu quero lhe explicar que esta tese, ela não pode ser posta no Brasil. O senhor pode defendê-la em particular, mas o senhor não pode defendê-la como membro do governo, porque ela é contra a nossa Constituição. Direitos humanos é para todos os humanos. Não há possibilidade dessa divisão dentro da nossa legalidade. O senhor aprendeu isso, mas o senhor aprendeu isso por conta de uma educação cívica errada. Falta o senhor educação cívica. A educação cívica, ela implica no respeito aos direitos humanos e os direitos humanos não são seccionados. Eles são direitos humanos. Não há humanos verdes e vermelhos, azuis e cor-de-rosas. Há só humanos. Então, não há o humano direito e o humano não direito para receber direitos humanos. Assim reza a nossa Constituição, porque a nossa Constituição é signatária. Nós somos signatários do Tratado dos Direitos Humanos, da Carta dos Direitos Humanos. Então, dito isso, eu acho que é de bom ouvir o senhor que não é jovem, nós dois não somos jovens, mas nós não estamos para morrer. Nós temos muito o que aprender, tanto eu quanto o senhor. Então, eu sugiro que o senhor aprenda. Termine a sua educação cívica. Eu, todas as vezes que eu vejo que eu estou errado, eu tento aprender. E eu aconselho que o senhor faça a mesma coisa. O senhor tente terminar, se aperfeiçoar na sua educação cívica, principalmente porque agora o senhor está no governo. Bem, esse é um detalhe em relação à formação que o senhor tem e que eu gostaria que o senhor revisasse e melhorasse. Agora, há uma outra coisa que aí não é em relação à formação que o senhor tem, embora tenha a ver. É em relação à informação que o senhor tem, que é errada. As informações que o senhor tem a respeito de armas. Comprar uma arma, ter uma arma, não é a mesma coisa que ter um carro. Não é a mesma coisa. Uma arma é feita para ferir alguém. O carro não é feito para ferir alguém. Então, quando o senhor compra um carro, não está implícito o ferimento de alguém. Se acontecer isso, é um ponto fora da curva. Agora, quando você compra uma arma, está implícito que você vai atirar em alguém, ou num animal, ou numa pessoa. Não está implícito que você está comprando aquela arma para atirar o alvo. Esse é o problema. Então, está embutido na compra de uma arma um perigo redobrado. E, para comprar uma arma no Brasil, há cláusulas. Essas cláusulas, elas são bem esgarçadas. Qualquer um pode comprar uma arma. As cláusulas são bem esgarçadas. Só que essas cláusulas bem esgarçadas, com esta restrição que existe, elas já não fizeram muito bem. E o senhor disse que as pesquisas são controversas. Elas não são controversas. Elas não são controversas. No exterior, elas não são controversas no Brasil. As pesquisas são muito claras e elas já são velhas. Elas já não estão mais naquela fase de controvérsia. E, aí, eu vou lembrar o senhor aqui de algumas delas. Ou, pelo menos, da principal delas. Veja só. Nós tivemos, em 2016, 62.517 mortes. 71% dessas mortes foram por armas. Armas de fogo. 71%. Agora, veja o que diz o IPEA. O IPEA é um órgão que nós usamos para tudo. As pesquisas do IPEA são tão confiáveis que não é só o governo que as utiliza. As companhias empresariais fazem projeções e fazem compras em cima de pesquisas do IPEA. Então, não é alguma coisa que se possa dizer, ah, trata-se de uma ONG dos direitos humanos, como muitas vezes a direita quer fazer. Não. Não se trata de uma ONG dos direitos humanos. Não se trata de uma ONG do grupinho dos direitos humanos, como muitas vezes eu já vi o senhor mesmo dizer. Se trata do IPEA, que é um instituto de pesquisa de economia aplicada e que diz, a cada 1% a mais de armas de fogo, o aumento de homicídio é de 2%. O senhor tem o cálculo disso? A cada 1% de armas de fogo que você amplia, de posse das pessoas, aumenta o número de homicídios em 2%. Se o senhor pegar isso em números absolutos e não em porcentagem, o senhor vai cair de costa. O senhor vai cair de costa e ver que tanta gente morre. A não ser que o senhor, por ser militar, não esteja nem aí com a morte. Com a morte dos outros, né? Não sei. Dizem que os militares gostam de morte, afinal de contas gostam de guerra. Embora o Brasil nunca tenha entrado numa há muito tempo, né? Portanto, o senhor é um burocrata e não um general de campo, né? Bem, mas vamos lá. Agora, o mesmo IPEA dá um outro dado interessante. Que se o Estatuto do Desarmamento, ou seja, essas leis esgarçadas que nós temos para adquirir armas, não tivesse sido aplicado, nós teríamos 12% a mais de mortes no país por armas. Se este cálculo é reproduzido para a situação do Bolsonaro, você encontraria uma alta probabilidade do Bolsonaro ter sido eliminado nessa eleição, não por uma facada, mas por um tiro. E aí, não teria operação, não. O senhor sabia? O senhor sabia que se se transferir essas porcentagens para o caso específico do Bolsonaro, ele foi salvo, sim, em grande probabilidade, pelo Estatuto do Desarmamento. Mesmo com todo aparato policial que ele teve. O senhor tem a dimensão disso? Consegue entender o que eu estou falando? Ou o senhor é daqueles caras que a ideologia consumiu o senhor e o senhor não consegue pensar? Ou seja, o senhor vai me escutar aqui e falar, ah, eu sou esquerdista falando e não vai dar bola. Eu acho que o senhor devia dar bola. Eu acho que o senhor devia pensar. O senhor está no governo agora. O senhor nunca esteve no governo. Isso é um cargo importantíssimo o senhor vai desempenhar. É, na verdade, uma chance que ninguém tem. Uma chance que o destino está lhe dando para você construir um bom país. Um bom país não vai ser construído com armas, não. O senhor sabe disso. No fundo, o senhor sabe disso. E no fundo, o senhor sabe que o IPEA tem as boas pesquisas. Eu acho que acabou a campanha. Entendeu? Não precisa mais chamar gente de direita para ficar ao lado de vocês. Vocês já estão vitoriosos. Agora é a hora de refletir melhor sobre as propostas de campanha. Para que fazer vingar uma proposta de campanha que, no fundo, no fundo, é desnecessária. Comprar uma arma no Brasil hoje já é possível. A não ser que o senhor quer dar razão para aqueles que dizem que o governo está comprometido com a Taunos. Eu acho que o senhor não precisa entrar nessa narrativa. Eu acho que o papel do senhor é combater essa narrativa e dizer não. Não estamos comprometidos com armamento nenhum, com empresa de armamento nenhuma. E nós não estamos comprometidos em proselitismo. Eu analisei a lei e vi que hoje é possível um cidadão com mais de 25 anos comprar uma arma. Então já está bom a lei do desarmamento que nós temos. Ela não tira a liberdade de ninguém. Aliás, se você faz uma pesquisa na população e não diz que se trata da lei do desarmamento, as pessoas aprovam a pesquisa como ela está feita. Então eu não vejo razão para essa coisa de apelar para um decreto, apelar para uma situação autoritária, tirar do Congresso essa conversa e fazer por decreto ampliar ainda mais a possibilidade de você ter armas no Brasil. Se tudo conta contra isso. A não ser que seja outra coisa. Seja então a birra ideológica. O senhor ganhou, a direita ganhou e agora tem que espizinhar a proposta da esquerda. Se for isso é infantilidade. General, sinceramente, se eu não considerasse o senhor, eu não faria esse vídeo. Se eu achasse que o senhor é uma pessoa que não ia dar bola para nada, que não tivesse responsabilidade com nada, eu não faria esse vídeo. Mas eu fiz porque eu tenho a esperança que o senhor pondere sobre isso. pondere sobre isso. Porque o senhor tem força sobre o Bolsonaro e o senhor pode mudar a história desse país para melhor. O senhor pode desarmar esse país. O senhor pode desarmar o tal do cidadão de bem e deixar com que pessoas como o senhor mesmo tenham a posse da arma. Como o exército, a polícia militar, as pessoas treinadas para tal. Então veja o que eu estou falando. O que eu estou falando é que pessoas como o senhor é que deveriam estar armadas e não pessoas como eu. Olha só o que eu estou falando para o senhor. Se for ter a dimensão do que eu estou falando, eu estou falando que eu não posso ter arma, mas o senhor pode. E deveríamos caminhar para uma situação onde pessoas que treinam como o senhor tenham a posse e não nós. Porque se nós todos possuirmos armas, gente, nós vamos nos matar. Espero que o senhor tenha me escutado e espero que todos vocês tenham ponderado isso. Pelo menos as pessoas de boa intenção. Não estou falando daquelas figuras que por infantilidade querem ficar com briguinha de esquerda e direita sem refletir sobre os dados. Daqui a pouco a gente volta. E aí Obrigado.